Luiz, aquele foi, pega o... Olha... Ih, caralho! Do Batman, mané! Do Batman, do Pango. Caralho! Nunca vi, mano! Não, eu vi, mas esse aí é o Old, pô. Mas eu nunca vi do... É o Old, é o primeiro PS4. Isso aí é 2015, 2014, né? É! No! 2015. Um Elite. Parecido com aquele, só que é preto. Ah, não tá com berço. Ai, preto. Foda-se, comprei. Foda-se, comprei. Nem... Foda-se, caralho! Eu vou lá, manda eu pegar o bagulho pra motora. Você perde pro mouse trap, hein? Foda-se. Ai, meu Deus, já forjaram pra ganhar. Eu tenho que parar de entrar na live desse velho, véi! O que eu ganho na Twitch, eu gasto sete vezes mais, mano, com ele. Isso é louco. Vamos pro Batman aqui, ó. Pro Boss. A Xbox, Jat, sempre quis ter esse daí, mano. O Batman! É Tony Hawk com W, né, Jat? Já vou deixar aqui. 140 aqui, mano. Deixa eu ver se tem esse onde... Peraí. É esse que você tá querendo aqui, mano? Aaaaaaah! Nossa, esse é muito forte, tá? Vou deixar ele pro final. Filha da puta! Ah, vamos lá. Ó. Adoro o Vivo Street, véi! Só pra você se fuderem. Vivo Street é muito bom, Jero. Vamos lá. Eu tenho pra Xbox esse, tenho pra Xbox. O oitavo comentário vai ganhar. Ah, não, mano! Meu Ruberry Mouse é o R$199. Ah, mano! Que filho da puta! Ah, não, eu vou lá. Esse é o terceiro. Eu sei lá, mano! Como é que eu vou saber, véi? Travei, travei. Saiu e ele te fudeu. Ó, eu tinha dois. O seu tá separado aqui. Aê, porra! Caralho! Vem buscar. Eu vou lá, eu vou lá! Esse aqui, ó. Ah! Traz coxinha. Eu vou lá, chat! Eu vou lá, eu vou lá! Porra, velho! Eu tava dois dentro. Esse FIFA aí é muito bom, mano. Ô, meu. Ó, esse aqui foi emocionado. Esse aqui foi emocionado. Esse aí, isso aí tem. Deixa eu ver aqui. Eu fui com o Street. Aqui eu zoinho, né? Sabe o que foi? Eu fiz o Zoninho. Vai, escreve aí. Pô, fiquei chateado, mano. Fiquei chateado. Quando ele leiloou. Aqui, deixa eu te falar o que aconteceu. Eu queria só o 2, eu botei 2 e 3. Aí eu falei, perfeito! Perfeito! Mas assim, foi sem querer. Sabe quando tu aperta na velocidade? Ah, eu vou garantir, eu vou garantir. Mano, tô feliz com isso aqui, velho. As aquisições de hoje. Isso aqui é bom, mano. É foda. Original ainda, né? Ela vinha com livrinho, né? Ela vinha com livrinho. Vinha com livrinho. Ah, esse é o top 10. Esse aqui e o 6-pack são os dois jogos... Então, o 6-pack eu ganhei, mano. Lá na, 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 de Mega. Porque, assim, são jogos bons e oficial, né? Uhum. Isso. São jogos bons e oficial. Isso aqui... Cara, eu lembro quando eu fui comprar o meu. Comprei o Premium. E, porra, o Elite era bem mais caro por causa do HD, velho. Isso, velho. Que detalhe, mano. Pode jogar. Não, eu vi na live, mano. Zero. Aqui na câmera, a câmera não dá, velho. Não, o saquinho era o branco. Esse é o preto. Não, mas eu tenho o saquinho lá, eu acho. Ah, tá. Ó, ó. Esse é um pretinho que tá. Aí, ó. Esse aqui é... Esse aqui é mestre da 3RL. Você tá ligado, né? Olha o jogo, né? Olha o jogo, né? Olha o jogo, né? Mas faz parte do jogo. Ó, aí, ó. Vem com o jogo, porra. Tá vendo? Da hora. O saquinho é um arranjo. O saquinho eu tenho lá. Comprei o original dele, tudo certinho. Ponte de zona, né? E ele tá desbloqueado ou não, né? Não. Se eu não me engano, bloqueado. Acho que é bloqueado. Pra SEGA CD, eu pego. Pra SEGA CD, eu pego. Pra SEGA CD? Já vendeu o SEGA CD até aí. Mentira, original? Mentira. Mentira, cara? Opa. Mais de um. Cara, é isso. Sim, mas ele vai precisar do cartão. Não, não sabe o que você fala. Eu tenho aqui. Não. Calma aí. Acho que essa hora eu consigo fazer Pix, hein? Pô, é por causa do horário também. Não, mas... Não vai dar por causa do horário. Não, ele vai pedir por causa do valor. Ele vai... Por segurando. Ele vai pedindo. É a máquina que bloqueia. Tá, então eu pago. Aí, pronto. Levei fiado. Aí, tá vendo? Mas eu acho que eu consigo fazer o Pix agora. Então, fechou. Aí, Jates. O pessoal vai ficar me zoando aqui agora, me chamando escaloteiro. Meteu louco. Os caras já sabem. Aí vai ficar acostumado, achando que você vende fiado também. O pessoal vai ficar me zoando aqui. E aí, tá vendo? Obrigado.